John Davidson Rockefeller é um personagem histórico importante devido ao seu impacto na indústria do petróleo e a sua influência no desenvolvimento econômico dos Estados Unidos no final do século XX e início do século XXI. Quer aprender como modelar sua visão estratégica, habilidade de negociação, habilidade de organização e gestão e sua capacidade de liderança? Assista a todo esse vídeo onde exploraremos as 7 características comportamentais chaves que fez John Rockefeller um homem de resultados exponenciais. Vamos falar sobre como aplicar essas chaves, o que não modelar dele e quais os 3 principais hábitos de sucesso que ele tinha para você incorporar no seu dia a dia. Sou o Fabiano Lopes, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e junte-se a nós nessa jornada incrível rumo ao desenvolvimento e crescimento pessoal através da modelagem. Compartilhe esse vídeo para seus amigos, confiram na descrição desse vídeo o link da Caneca Boot, canecas personalizadas sensacionais com mensagens que te ajudam a ancorar os pensamentos daquilo que te traz esperança e um belo sorriso no seu rosto. Bora lá! John Davidson Rockefeller foi um empresário incrível que conquistou várias coisas importantes em sua vida. Uma de suas maiores realizações foi fundar a Standard Oil Company, uma das maiores empresas do mundo na época. Ele foi muito inteligente ao expandir seu negócio, controlando tudo, desde a extração do petróleo até a sua distribuição. Isso lhe deu um poder enorme e tornou a Standard Oil um verdadeiro monopólio. Além disso, Rockefeller também foi um filantropo generoso. Depois de se aposentar, ele usou sua fortuna para criar a Rockefeller Foundation, uma organização que ajudou a financiar pesquisas científicas, avanços médicos e projetos educacionais. Seu objetivo era fazer o bem para a sociedade e deixar um legado positivo para o mundo. Ele tinha muitas habilidades que o tornavam um empresário bem sucedido. Ele tinha uma visão estratégica incrível, sempre sabendo para onde direcionar sua empresa. Além disso, era um negociador habilidoso, capaz de fechar acordos vantajosos. Rockefeller também era um líder inspirador, capaz de motivar sua equipe a alcançar grandes coisas. Dito isso, vamos às sete chaves para modelá-lo. Começando por como John Rockefeller reage às situações adversas. Ele enfrentava situações adversas com determinação e foco. Quando confrontado com desafios, ele procurava soluções criativas e estratégicas para superá-los. Ele não desistia facilmente e encontrava maneiras de transformar obstáculos em oportunidades. Você pode aplicar essa abordagem no seu dia a dia de várias maneiras. Em primeiro lugar, mantenha uma mentalidade positiva e não se deixe abalar por contratempos. Em vez disso, veja-os como uma chance de crescer e aprender. Analise a situação com calma e pense em soluções possíveis. Assim como Rockefeller, busque abordagens criativas e estratégicas. Pense fora da caixa e explore diferentes perspectivas para explorar novas maneiras de lidar com os desafios. Mantenha o foco no objetivo final e não se distrair com as dificuldades momentâneas. Lembre-se de que perseverança e resiliência são essenciais. Não desista do dia a dia dos obstáculos, mas encontre uma maneira de contorná-los ou superá-los. Seja flexível e esteja disposto a ajustar sua estratégia conforme necessário. E por fim, aproveite situações adversas como oportunidades de crescimento pessoal. Cada desafio enfrentado é uma chance de aprender, adquirir experiência e desenvolver habilidades importantes. Como ele pensa? Quais são suas crenças? Rockefeller era conhecido por sua mentalidade estratégica e foco nos negócios. Ele acreditava na importância do planejamento cuidadoso, da análise de dados e da tomada de decisões baseada em fatos. Ele era meticuloso em suas abordagens e buscava maximizar a eficiência e o lucro. Ao aplicar esse modo de pensar no dia a dia, é possível adotar algumas práticas. Primeiramente, é útil estabelecer metas claras e definir um plano de ação para alcançá-las. Isso permite direcionar sua energia e recurso de forma eficaz, evitando distrações e mantendo o foco no que é realmente importante. Além disso, Rockefeller valorizava a coleta de análise de dados e informações. Buscar dados relevantes e tomar decisões informadas com base neles pode ajudar a evitar decisões impulsivas, reduzir riscos desnecessários. A pesquisa e o conhecimento prévio sobre os assuntos em que você está envolvido pode ser muito úteis para tomar decisões mais embasadas. Rockefeller também acreditava na importância de ser disciplinado e perseverante. Ele enfrentou muitos desafios ao longo de sua carreira, mas manteve uma mentalidade resiliente e determinada. No dia a dia, isso significa persistir diante de obstáculos e não desistir facilmente. Desenvolver uma mentalidade de resiliência e estar preparado para superar dificuldades pode ajudar a alcançar resultados de longo prazo. Outra crença de Rockefeller era a importância da responsabilidade social. Após sua aposentadoria nos negócios, ele dedicou-se à filantropia e procurou fazer o bem para a sociedade. Aplicar essa crença no dia a dia pode envolver e encontrar maneiras de contribuir para a comunidade, seja por meio de trabalho voluntário, apoio a causas sociais ou ações que beneficiem outras pessoas. Buscar formas de dar um impacto positivo no mundo ao seu redor pode trazer satisfação pessoal e ajudar a criar um ambiente mais positivo. E como ele sente? Como toma decisões? John Rockefeller tomava decisões de forma pragmática e racional. Priorizando a análise cuidadosa de informações relevantes, ele valorizava a coleta de dados, pesquisas e diferentes perspectivas antes de tomar uma decisão. Ao avaliar as opções, ele considerava os prós e contras, buscando maximizar a eficiência e resultados. Além disso, ele pensava no impacto de longo prazo e como suas decisões poderiam afetar seus objetivos e valores. Embora sua abordagem fosse baseada na lógica, também reconhecer a importância da intuição e emoções no processo decisório. No dia a dia, podemos aplicar esses princípios ao tomar decisões importantes, reunindo informações, analisando os benefícios e riscos, considerando o impacto futuro e buscando um equilíbrio entre a lógica e a intuição. É essencial adaptar essa abordagem ao nosso próprio estilo de tomada de decisão, experimentando diferentes estratégias e ajustando conforme necessário. E como ele cria? Rockefeller era uma pessoa muito criativa em seus negócios e estratégias. Ele sempre buscava maneiras inovadoras de expandir seus empreendimentos e encontrar soluções para os desafios. Ele tinha uma mente aberta e estava disposto a pensar diferente. No nosso dia a dia, podemos aplicar a criatividade de maneira similar. É importante estar aberto a novas ideias e perspectivas. Não tenha medo de explorar caminhos diferentes e pensar fora da caixa. Uma forma de estimular a criatividade é fazer conexões entre diferentes áreas. Tente relacionar conceitos e informações de maneira não convencional. Às vezes as melhores ideias surgem quando combinamos coisas que não parecem ter relação. É bom também manter a curiosidade sempre acesa. Busque aprender coisas novas, experimentar diferentes experiências. Leia livros, assista filmes, faça passeios que ampliem seus horizontes e estimule a sua mente. Não tenha medo de cometer erros e experimentar. A criatividade muitas vezes vem de tentar coisas novas e aprender com os erros. Portanto, se arrisque e esteja disposto a aprender com suas experiências, mesmo que nem tudo saia como esperado. Colaborar com outras pessoas também pode ser uma ótima maneira de estimular a criatividade. Compartilhe suas ideias e trabalhe em equipe. O debate e a troca de perspectivas podem gerar soluções criativas e inovadoras. Além disso, é importante reservar um tempo para pensar e refletir. Tire momentos de tranquilidade e silêncio para que as ideias criativas possam fluir. Por fim, mantenha-se motivado e apaixonado pelo que faz. Encontre significado em seu trabalho e nas atividades do dia a dia. A motivação intrínseca é um poderoso impulsionador da criatividade. Como ele vende? John Rockpeller tinha um estilo de venda eficaz e podemos aplicar seus princípios no nosso dia a dia. Ele era um vendedor habilidoso que conhecia profundamente seus produtos e serviços. Ele entendia as necessidades dos clientes e comunicava de forma clara e convincente como seus produtos poderiam atender a essas necessidades. Podemos aplicar isso ao conhecer bem o que estamos vendendo, estudar seus recursos e benefícios e entender como eles podem agregar valor às pessoas. Rockpeller também se destacava por sua capacidade de construir relacionamentos duradouros com os clientes. Ele transmitia confiança e empatia buscando entender as preocupações e desejos dos clientes. No dia a dia podemos aplicar essa abordagem ao ouvir atentamentos dos clientes, mostrar interesse genuíno em suas necessidades e preocupações e buscar soluções personalizadas que atendam às suas expectativas. Outra habilidade de Rockpeller era superar objeções dos clientes de forma persuasiva. Ele entendia as preocupações e dúvidas que poderiam surgir e tinha respostas convincentes para cada uma delas. Podemos aplicar isso ao antecipar objeções e preparar argumentos sólidos para superá-las. Apresentando evidências e exemplos que sustentem a eficácia dos produtos e serviços que estamos oferecendo. Além disso, Rockpeller valorizava o atendimento ao cliente de qualidade. Ele se esforçava para oferecer uma experiência excepcional, buscando a satisfação plena dos clientes. No nosso dia a dia podemos aplicar essa mentalidade ao oferecer um atendimento cordial, ágil e eficiente. Solucionando problemas e garantindo a satisfação do cliente em cada interação. E seguindo com a nossa modelagem, como ele ensinava. Quando observamos a forma como o Rockpeller ensinava, podemos instaurar lições valiosas para aplicar isso em nossas vidas diárias. Ele tinha uma abordagem singular transmitindo seu conhecimento com clareza e acessibilidade. Com o objetivo de capacitar as pessoas a aprender a crescer. Uma das características marcantes de Rockpeller era sua habilidade em explicar conceitos complexos de maneira simples e compreensível. Ele compreendia a importância de desmitificar os conhecimentos e deixar acessível a todos. Adotar essa abordagem podemos nos tornar melhores comunicadores, educadores. Capacitando aqueles ao nosso redor a compreender e absorver as informações de forma mais eficaz. Além disso, o Rockpeller valorizava a educação contínua. Ele encorajava as pessoas a buscarem constantemente o crescimento pessoal e profissional. Reconhecendo que o aprendizado é um processo contínuo. Podemos aplicar essa mentalidade no nosso cotidiano buscando oportunidades de aprendizado. Sejam elas por meio de cursos, leituras, experiências, práticas ou interações com pessoas inspiradoras. O aprendizado constante permite expandir nossos horizontes e desenvolver nossas habilidades. Outra importante lição que podemos aprender com o Rockpeller é o valor de ajudar os outros a crescer. Ele não apenas compartilhava seu conhecimento, mas também oferecia suporte e incentivo às pessoas ao seu redor. Podemos adotar essa abordagem ao nosso dia a dia oferecendo orientação para alguém que precisa encorajar e motivar aquelas pessoas que nos rodeiam em seus objetivos e ao criar um ambiente de colaboração e aprendizado mútuo. E chegamos à nossa última chave. Como ele aprende? Rockpeller era um defensor do aprendizado contínuo. Ele buscava constantemente adquirir novos conhecimentos e se manter atualizado nas áreas relevantes para seus negócios. Ele reconhecia que o mundo está sempre evoluindo e que é essencial acompanhar essas mudanças para se adaptar e prosperar. Podemos aplicar essa mentalidade ao nosso dia a dia buscando oportunidades de aprendizado em nossa área de atuação ou em áreas que nos interessem. Podemos ler livros, participar de cursos, assistir a palestras, ouvir podcasts ou buscar informações relevantes na internet. O importante é alimentar nosso desejo de aprender e expandir nossos horizontes. Além disso, Rockpeller também valorizava a experiência prática como uma forma de aprendizado. Ele acreditava que colocar o conhecimento em ação era fundamental para consolidar o aprendizado e obter insights valiosos. Podemos aplicar esse princípio no nosso cotidiano buscando oportunidades de colocar em prática o que aprendemos. Podemos experimentar novas abordagens, testar ideias, assumir desafios e aprender com nossos erros e sucessos. Outro aspecto importante do processo de aprendizado de Rockpeller era a busca por mentores e conselheiros. Ele reconhecia o valor de aprender com pessoas experientes e bem-sucedidas em suas áreas. Podemos aplicar isso no nosso dia a dia ao procurar mentores ou buscar orientação de pessoas que admiramos e que possam nos oferecer insights valiosos. Podemos aprender com suas experiências e conhecimentos, aproveitando a sabedoria acumulada ao longo de suas trajetórias. Os três principais hábitos de sucesso de John Rockpeller podem ser aplicados também em nossas vidas para impulsionar nossa jornada a um ao êxito. Eles são disciplina e organização, persistência e determinação e aprendizado contínuo. A disciplina e a organização são fundamentais para estabelecer metas claras. Criar planos de ação bem estruturados e otimizar nosso tempo. Ao adotar esses hábitos, podemos manter o foco e alcançar resultados significativos. A persistência e a determinação permitem superar obstáculos e enfrentar desafios. Devemos ser resilientes, buscar soluções criativas e aprender com os fracassos. A persistência nos levará ao sucesso. O aprendizado contínuo é essencial para nos mantermos atualizados e adquirirmos novas habilidades. Devemos buscar oportunidades de aprendizado, ler livros relevantes, participar de cursos e buscar mentores. O conhecimento nos coloca em uma posição vantajosa para aproveitar oportunidades. E enquanto admiramos as conquistas de Rockefeller, devemos ter cuidado também ao modelar todos os aspectos de sua abordagem. E eu vou citar aqui alguma que devemos evitar. A primeira monopólio de práticas anticompetitivas. Não podemos fazer esse tipo de concorrência desleal. Isso não é saudável para ter um mercado equilibrado e ser justo. Considerar o impacto social e ambiental. Devemos ter uma abordagem empresarial responsável, levando em conta as questões sociais, ambientais e sustentabilidade. E a terceira manipulação de influência política. Evite o uso da influência política para obter vantagens pessoais. Defenda a transparência, integridade e equidade no ambiente político. Analisarmos as ações de figuras históricas como Rockefeller devemos aprender com suas lições valiosas. Mas também estar cientes dos impactos negativos e das práticas questionáveis. Sejamos críticos e éticos na nossa busca pelo nosso sucesso. Chegamos aqui ao final de mais um vídeo. Coloca aí nos comentários quais dessas chaves você está precisando aplicar na sua vida a partir de hoje. Curtam o vídeo, compartilhem com um amigo. Não se esqueçam de checar se você está inscrito no canal. E dá uma olhada no link da descrição. Lá tem canecas maravilhosas que ancoram os seus pensamentos. Naquilo que te traz esperança. E um belo sorriso no seu rosto. Muito obrigado galera. Valeu! E um belo sorriso no seu rosto.